Então, agora eu vou filmar pela quarta vez o Márcio tentando contar a história dos dois tomates atravessando a rua. Ninguém aguenta, a plateia já tá tudo esperando pra rir, ninguém conseguiu rir ainda. Márcio, por favor, conta a sua piada. Eu fui comprar, faltou dois tomates na salada, fui comprar tomates na Dionéia. Os dois tomates caiam na porra da rua. Aí veio um carro, aí um tomate falou pro outro, cuidado! Cadê? Ah, não! Até que menina! Só aí, não vai começar de casa! Não é muito, cara! Nascendo cinco anos aí, contando! Meu Deus! Não é muito, 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 não é muito.